Hoje é sexta-feira, sexta-feira santa. Essas datas, com certeza, não coincide exatamente com a data que aconteceu os patos, mas serve como lembrança. O calendário cristão. É o dia que Jesus Cristo foi lembrado, como o dia que Jesus Cristo foi crucificado. O principal evento da história da humanidade, hoje ele é lembrado, comemorado. E se deu o nome de Páscoa. Desculpa, eu estou com cafunha, eu até rio. Alergia. Vamos ler hoje o trecho que está lá em Êxodo. Eu vou colocar aqui na tela, um pouquinho, compartilhar a tela. Está aparecendo aí, para vocês? Sim. Êxodo 12. A Páscoa começou, na verdade, lá no Egito. Na época em que o povo estava sofrendo escravidão, eles acabaram se tornando escravos, numa situação muito parecida com a nossa aqui no Japão. A gente estava numa crise na nossa terra, e fomos para outra terra, onde tinha prosperidade. Prosperidade financeira, para tentar sair da crise. E ali naquela terra, a gente ficou muito mais tempo do que a gente imaginava. Acontece que o povo, o povo de Israel, eles acabaram não só ficando muito mais tempo, como acabaram ficando presos lá, como escravos. No início, atraído pela prosperidade, depois, aquela história de José, que a gente leu lá no Gênesis. E eles entraram no tapete vermelho e acabaram se tornando escravos lá, depois de 400 anos. E eles começaram a pedir socorro para Deus. Só que, muito parecido com a nossa situação aqui também, esse povo, eles esqueceram de Deus. Eles acharam que o zanguio era tudo. Que o dinheiro era tudo. E por isso, eles acabaram se tornando escravos. Eles viraram as costas para o Deus, que tinha salvado eles daquela situação de fome, de miséria, de morte, que estava acontecendo na época de José. E acabaram encontrando um lugar bom, próspero, mas depois acabaram se tornando escravos. A gente tem tratado aqui de assunto do dia a dia, muito importante. De como a gente descobriu a liberdade financeira, que, lógico, tem sua importância. Mas a gente não pode esquecer que... A gente não veio aqui só para comer, beber, viver bem e depois morrer. A gente não veio só para resolver a nossa situação financeira e acabou a história. Não. A gente tem uma missão aqui nesse mundo. E o povo de Israel, eles passaram por esse problema. Eles esqueceram a missão deles. Esqueceram. Para que eles estavam, afinal, aqui nessa terra? E por eles terem esquecido, eles se tornaram escravos. A gente vai prosperar. A gente está prosperando. Porque o conhecimento e o temor do Senhor é o princípio do saber. E com a sabedoria inevitável vem a prosperidade. Só que a gente não pode esquecer o motivo pelo qual ele está dando prosperidade para a gente. Senão a gente vai cair nesse mesmo erro de escravidão. Ser apenas um escravo do dinheiro. Escravo das riquezas. Em vez de a gente dominar as riquezas, a gente vai se tornar escravo delas. E é nesse contexto aqui que foi escrito esse capítulo 12 do livro de Êxodo. Eu vou ler aqui. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo. Este mesmo mês será o princípio dos meses. Este será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo. Aos dez deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome só com o seu vizinho perto da sua casa. Conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Fareis conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito, que é o outro dos cinco, né? O cordeiro ou cabrito será sem mácula um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o décimo quarto dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar, até amanhã queimareis no fogo. Quer dizer, até amanhã do dia seguinte, né? Assim, pois, o comereis, os vossos longos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. Em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória e celebrá-lo eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Vamos ficar até aqui. Estava já no final das dez pragas, que o povo estava para ser liberto. Finalmente, o faraó não queria deixar. De jeito nenhum não queria deixar o povo ir embora. o rei do Egito, o faraó. E Deus já tinha mandado nove pragas e agora vinha a décima praga, que era a morte dos primogênitos. E para que o povo de Israel, o povo de Deus, não sofresse essa morte, a morte do primeiro filho, inclusive os primogênitos dos animais, eles tinham que sacrificar o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e colocar na entrada da porta das casas que eles estavam, que eles moravam. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquele tempo, a religião era o judaísmo. O judaísmo, ele era, digamos assim, foi necessário ter esse tempo da religião judaica. Porque o povo, eles estavam sem rumo, era um povo rebelde, era um povo que precisava ter regras rígidas, era um povo que tinha mentalidade de escravo, inclusive muito parecido com a gente. Então, Deus instituiu ali a lei, depois desse acontecimento aqui, eles foram para o deserto e no deserto eles receberam a lei, a tábua dos dez mandamentos, que inclusive virou a base para a legislação da maioria dos países ocidentais. Porque era um povo que precisava disso, precisava de religião e precisava de regra, precisava de lei. Porque era um povo rebelde e com a mentalidade totalmente errada, muito parecida com a nossa. Toda vez que a gente tiver uma mentalidade errada, uma mentalidade de escravo, Deus vai colocar regras rígidas para a gente. Acontece que esse tempo passou. Quando Jesus veio, esse cordeiro aqui, que representava o próprio Jesus Cristo, que seria sacrificado, essa representação se tornou realidade quando Jesus veio aqui nesse mundo, quando ele nasceu e veio o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, ele pisou aqui nessa terra e teve uma missão a cumprir, que é a missão desse cordeiro de se entregar por nós, de entregar sua vida e a gente poder, através desse sacrifício dele, que é comemorado hoje, a gente poder receber uma nova vida, a gente poder receber esse sangue que ele derramou por nós e a gente receber uma nova vida, uma libertação, uma libertação da escravidão. É lógico que é importante a gente ter para uma esperidade financeira, só que não vai adiantar nada, 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 se a gente não tiver a prosperidade espiritual e a liberdade espiritual para poder desfrutar o melhor dessa terra, porque senão a gente vai só ser mais um na multidão, não tem lógica a gente viver bem aqui nesse mundo e não ter certeza para onde a gente vai. Foi para isso que Jesus Cristo veio, para cumprir essa profecia aqui, que estava descrita aqui nesse capítulo 12 do Êxodo, onde foi instituída a Páscoa. A Páscoa é comemorada até hoje entre os judeus desse jeito aqui. Se vocês puxarem no YouTube, vocês vão ver vídeo da comemoração da Páscoa, que até hoje eles sacrificam o cordeiro no final da tarde, nessa época do ano, comemorando a Páscoa. Porque eles não creem que o tempo da religião acabou. O tempo da religião acabou quando Jesus Cristo declarou lá em Mateus 4, 17, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O tempo da religião acabou. Ali Jesus declarou o fim da religião da época, a religião judaica, inclusive a religião da qual ele fazia parte. Jesus não era evangélico. Jesus não era cristão. Jesus não era católico. Jesus era judeu. Ele é judeu. Ele nasceu dentro do judaísmo. E ele mesmo afirma a salvação vem dos judeus. Era a única religião aprovada por Deus necessária por um tempo até a vinda de Jesus. Até quando Jesus declarou nesse dia, que ninguém sabe exatamente qual foi esse dia do calendário, mas nesse dia ele declarou arrependei-vos porque a partir de agora é chegado o reino de Deus. Ou seja, acabou o tempo da religião. Esses costumes, esses hábitos todos acabou porque daqui pra frente é o reino. E ele veio trazer o reino justamente pro povo dele, pro povo judeu, que foi o povo que rejeitou ele. Além de rejeitar, além de ele discriminar em Jesus, eles acabaram prendendo Jesus, levaram ele pra cruz e mataram ele na cruz. O próprio povo que deveria ser o povo, o primeiro povo a receber o reino de Deus foi aquele que matou o representante do reino de Deus aqui nessa terra. E até hoje eles são inimigos dos ensinamentos de Jesus. Apesar de Jesus ser judeu. eles estão tendo uma série de problemas, até hoje esse problema continua devido a essa rebeldia deles. Não entender o cumprimento dessa profecia aqui da Páscoa, né? Que se concretizou em Jesus Cristo. Tem um trecho aqui muito interessante em 12, 12 e 9. Olha só, diz assim, não comereis dele cru nem cozido. Isso é do cordeiro, né? E naquela noite comerão carne assada a carne assada no fogo com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. O Luiz, você é de São Paulo, né? Vocês têm um costume lá que a gente não tem lá no norte. E eu fiquei meio espantado de descobrir isso aqui no Japão. A gente no norte, a gente quando faz churrasco, a gente geralmente comem com farinha. Aliás, qualquer coisa a gente come com farinha, até vento. A farinha acompanha tudo lá pra gente no norte. Aí eu achei interessante que o pessoal do sul, vocês comem com pão, né? Churrasco com pão, né? É, churrasco com pão. Então, parece que esse costume também era o mesmo costume da época. Só que pães ázimos. Você é comer churrasco, carne assada no fogo, é churrasco, né? Na brasa. E com pães ázimos. Só que esses pães aqui é diferente do pão que a gente conhece hoje. Pães ázimos quer dizer pão sem fermento. Sabe aquele pão bem rústico? Por quê? Porque o fermento ele representa uma levedura. É uma impureza. Ele, na verdade, representa impureza, né? E esse cordeiro não poderia ser comido com nada que tivesse fermento, porque representava impureza. O fermento representava impureza. É o que eu acho estranho também o pão aqui do Japão. Ele tem um cheiro de cerveja, né? Bebedura, né? É. Deve ser por causa do fermento. Tipo de fermento, né? Aham. Então, mas lá no norte a gente jamais come churrasco com pão. Lá nunca. A gente come pão, mas nunca com churrasco. Aí eu achei bem estranho, né? Isso aí. Como é que pode, né? Qual é a graça que tem comer churrasco com pão? Agora, você tá vendo aqui, ó, que parece que Deus ele afagou de churrasco. Mas por que que o cordeiro tinha que ser comido aqui, ó, no nove? Assado no fogo. Não comereis dele cru. Aqui no Japão tem costume, né? De comer carne crua. Até de calado. Nem cozido em água. Senão assado no fogo. Teve um pastor coreano que ele, numa pregação, ele me ensinou isso aqui. Qual é o significado disso? O que que tem a ver, né? Por que que não pode começar a chumir do cordeiro? Por que que não pode comer ele cozido? Cozido em água? Esse cordeiro aqui, é lógico, ele representa o próprio Jesus Cristo. Essa, esse livro aqui, ele não é um livro, tá? A gente convencionou a chamar de Bíblia, mas ele não é um livro. Esse livro aqui, ele é uma pessoa. Em todo lugar que a gente for estudar, que a gente for meditar, que a gente for pesquisar, a gente vai descobrir uma pessoa aqui nesse livro. É a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ele está se referindo aqui ao cordeiro, a Jesus Cristo, que significa a palavra dele. O verbo que se fez carne, que é Jesus Cristo, como está lá no Evangelho de João, no primeiro capítulo do Evangelho de João, a gente descobre nesse livro, descobre nesse livro que ele não é um livro, ele é uma pessoa. E é uma pessoa com a qual a gente precisa se relacionar. Porque exatamente esse é o objetivo dele ter deixado essa herança para a gente. essa palavra. E aí ele diz, não comereis nada dele cru nem cozido em água. Sabe o que significa esse não comereis cru? Como eu falei, isso aqui não é para ser lido, cru. Sabe? Como a gente lê um livro de história ou qualquer outro livro. Esse livro é diferente. Porque esse livro aqui, ele tem vida. É o único livro que a gente pode ter acesso ao autor imediatamente. E a gente não pode ir para esse livro ou falar desse livro como se estivesse falando de uma literatura qualquer. Não. E também não pode ser cozido em água. Qual a diferença de um churrasco que ele está falando aqui, assado no fogo. De um churrasco para para um cozido em água. Não é só. Ele está falando de água. Cozido em água. Ou seja, você pega a carne e bota dentro de uma panela com água fervendo e cozinha lá. Sabe aquele negócio meio mal cheiroso? Que não... Aqueles cozidos sem tempero, sem nada. É um negócio bem ruim de comer, né? Infelizmente, a maioria das igrejas hoje em dia estão oferecendo esse... Essa carne aqui cozida em água. sem tempero, sem gosto. Às vezes até sem graças, mal cheirosa. Ou crua. Sabe? Não tem... Não tem vida. Sabe? Uma palavra que não tem vida. Quando você fala da palavra de Deus, fala das histórias que tem na Bíblia sem vida, sem aplicação na prática. E é uma coisa que infelizmente eu tenho visto muito hoje em dia. Muito mesmo. que não tem sentido. Não traz as pessoas para perto de Deus. Não aproxima o pecador da cruz. Muito pelo contrário. Só afasta. Esse aí é o... É comer a carne crua. ou cozida em água. Em uma água sem tempero, sem sal, sem nada. Agora, a diferença, como eu estava falando, qual é a diferença então desse tipo de preparo para comer o cordeiro? Olha só, acabou de matar a carne fresquinha, está lá e vai fazer o churrasco. A gente fez churrasco aqui na última vez que o Marcelo veio. e estava cheirando, cheirava longe. Quem passava ali na rua sentia. Estava gostoso, quem não veio perdeu. E... O que acontece quando a gente assa na brasa ali que ela sai aquela fumaça? Rapaz, a fome, para quem não está com fome, acaba tendo fome, porque é muito cheiroso. Esse fogo, por muitas vezes o fogo que queima essa carne, esse fogo é a representação do Espírito Santo. Quando a gente vai para a Bíblia, vai para a Palavra de Deus, mas a gente vai pedindo pelo fogo do Espírito Santo para ele queimar essa carne, queimar essa palavra, para ele trazer vida, para ele trazer cheiro e atrair a gente mesmo e dar fome para a gente ir atrás de mais conhecimento e não só a gente, mas também das pessoas que estão ouvindo, para que eles sintam que ali tem uma coisa boa. Mesmo que a gente esteja passando longe, às vezes a gente passa, agora vai começar a época de churrasco. A gente passa, a gente fala, tem alguém fazendo churrasco em algum lugar, passa na rua, está fome, mas sabe o que é isso? É por causa do fogo, o fogo está queimando a brasa e a gordura quando cai, sai aquela fumaça que vai longe, aquela fumaça. Chega a ser uma tortura, é isso que está falando aqui. A carne do cordeiro, ela tem que ser assada no fogo, porque o fogo, ele dá sabor, ele atrai, ele dá cheiro, ele atiça a fome. Lógico, ele está servindo aqui é uma fome espiritual, uma sede de conhecimento, de aprender mais, de querer mais, porque a gente sabe que aquilo ali é bom, é gostoso, que aquilo ali tem vida. E esse cordeiro, ele foi sacrificado por nós, para que a gente pudesse ter o que essa terra tem de melhor. esse cordeiro, essa carne, essa carne assada, ela faz parte de um processo, para dar para a gente uma vida espetacular. E aí as pessoas que estão fora, puxa, aquela churrascada ali, é clube fechado, se eu pudesse estar lá. E a gente é convidado a participar dessa grande churrascada, a churrascada do cordeiro. Essa carne aqui, essa palavra aqui, sendo absorvida, sendo trabalhada, sendo estudada no fogo do Espírito Santo. A gente precisa do Espírito Santo para entender a Bíblia, para a gente ter a fome, para receber o conhecimento que vem de Deus através da Bíblia. Sem esse fogo, a gente vira meramente um leitor como se a gente estivesse só lendo um livro religioso, o que a Bíblia definitivamente não é. Essa é a causa, inclusive, de ter muita religiosidade, mas pouca vida na maioria das igrejas. A começar, infelizmente, pelos pastores, pelos líderes, pelos padres. Porque a grande maioria não tem esse fogo. Não tem. Esse fogo de a gente que se sente de longe, tem coisa boa ali. eu quero ir lá. Eu quero ir lá, eu quero ouvir mais, eu quero saber, eu quero conhecer mais sobre essa carne, sobre esse churrasco, eu quero participar desse banquete. E o sacrifício de Jesus que é comemorado hoje, ele foi a concretização dessa festa, desse churrasco. Porque apesar de ser a morte de Jesus, apesar de ser o sofrimento de Jesus, também representa a nossa libertação. assim como esse povo estava sendo libertado do Egito, saindo da escravidão. E aqui era a última noite que eles passariam na escravidão. E tinha uma regra ainda, como que eles deveriam comer? Como que eles deveriam comer esse churrasco? Olha só, no 11, o S.C. 11 diz assim, assim, pois comereis os vossos longos singidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Quando a gente recebe essa palavra aqui, queimando no fogo do Espírito, a gente tem que estar preparado, porque a gente vai ter que agir, a gente vai ter que correr. O povo estava prestes para sair da escravidão no Egito. Eles tinham que estar tudo pronto. Ou seja, isso aqui, resumindo, os vossos longos singidos. Fui atrás do que significava isso aqui. Sabe o que significa hoje, para a gente, na linguagem no português, claro? mochila na costa, vamos singidos, sapato nos pés. Naquela época se usava sandália. Muito, se usava muito sandália, para andar pertinho, para andar dentro de casa. Só que aqui é diferente. Os vossos sapatos nos pés, para correr. E o vosso cajado na mão. O cajado significa o seguinte, a jornada seria longa. Vai dar cansaço, então você tem que estar preparado. Mesmo para quem é jovem, você tem que estar com o cajado na mão. Porque vai precisar, você vai andar por um deserto, vai precisar bater nas víboras, nos bichos que vão aparecer. Você vai precisar se apoiar muitas vezes, subindo, descendo, andando em lugar ruim de caminhar. Você vai precisar de cajado. Então, coma ele apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. Toda vez que a gente sentir de Deus, que a gente está recebendo uma palavra, está recebendo uma mensagem que vem de Deus, que vai levar a gente de um lugar onde a gente está, para outro melhor, para um lugar onde a gente vai se aproximar mais de Deus, onde a gente vai deixar de ser escravo. a gente precisa estar preparado para correr, para fugir, porque aqui foi uma fuga, foi uma fuga. Então, mais que nunca, hoje, a gente tem que se preparar para a fuga, porque a fuga, a salvação muitas vezes se dá através da fuga. Aliás, quase sempre. A gente tem que esquecer esse negócio de querer um lugar, um lugar seguro, porque um lugar seguro para a gente muitas vezes é fugindo, fugindo da escravidão, fugindo da perseguição e fugindo na direção que Deus mostra para a gente, a direção onde a gente vai estar mais perto dele. Está dando para entender, pessoal? Essa é a Páscoa, e a Páscoa tem uma origem no judaísmo, e até hoje ela é comemorada lá. Só que Jesus veio concretizar esse simbolismo todo aqui do cordeiro que foi sacrificado. Ele é o cordeiro de Deus que foi sacrificado, é o cordeiro de Deus que tira o pecado de mim, de você, de todo mundo, do mundo inteiro, de todas as pessoas, desde que essas pessoas creiam que ele é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira o pecado da nossa vida, que nos perdoa, que nos purifica, que nos lava através desse sangue que ele verteu na cruz. Basta crer, porque o preço ele já pagou. essa churrascada teve um preço altíssimo e já foi pago e foi feita para nós, para todas as pessoas do mundo. Infelizmente, a grande maioria das pessoas não vai participar desse churrasco porque rejeitou e tem rejeitado e infelizmente a maioria das pessoas vai morrer rejeitando essa mensagem de libertação, essa mensagem de salvação que ele fez de tudo para que nós tivéssemos. A grande maioria das pessoas já está no inferno, só não entendeu ainda. Enquanto tem vida, tem esperança para que saia desse caminho, mas infelizmente Jesus mesmo afirmou isso, que a gente tem que se esforçar para entrar na porta estreita e não na porta larga. Porque a maioria das pessoas vai para a porta larga. É o caminho natural do ser humano é caminhar e às vezes correr para o lago de fogo e começar a viver inclusive o inferno aqui nessa terra. Então, um dos meus objetivos é por que eu foco tanto na prosperidade. Primeiramente, a prosperidade espiritual e, em consequência, a prosperidade material, a prosperidade financeira também, a independência financeira, porque está tudo interligado. Está tudo interligado. É tudo uma consequência da outra. E essa é a verdadeira realidade, é a verdadeira prosperidade que existe. O resto é tudo papo furado. E hoje está muito fácil. hoje eu vou resolver falar mais sobre esse tema aqui, mas falando de liberdade, por exemplo, liberdade financeira, que todos buscam hoje em dia. Isso foi na nossa fase de idade, a gente está com cinquenta e poucos anos. eu descobri uma fórmula da gente conseguir a liberdade financeira de um jeito bem prático, até fácil, relativamente fácil, em poucos meses. Em poucos meses. eu vou trazer isso aqui no próximo encontro, não deu tempo de preparar para hoje, mas que cabe muito bem para a nossa realidade. Inclusive, eu estou já aplicando isso. Em parte, eu falei na vez passada, com a ajuda do Marcelo, a gente vai pôr na prática isso e a gente vai poder desfrutar desse benefício e também mostrar para as outras pessoas que a gente conhece, principalmente da família, que é possível e quem sabe, a gente dando exemplo, não fica mais fácil para convencer essas pessoas a mudarem de vida, a buscar o caminho da liberdade. Porque nada pior do que ter uma vida de escravo aqui nessa terra. Não tem nada pior. Uma coisa que a gente veio para ser livre e acabamos sendo escravos aqui. Muito triste isso. Os religiosos não têm nenhuma preocupação com isso. O tempo da religião acabou. Nunca houve tempo de religião evangélica, católica, cristã. Nunca teve esse tempo. Porque Jesus, lá em Mateus 4, 17, falou, o tempo da religião acabou. Acabou. A única religião que era reconhecida por Deus era a religião judaica. e essa religião acabou ali. Quando Jesus veio e declarou o início do ministério dele, agora começou o reino de Deus. Mateus 4, 17. A gente precisa entender que agora começou uma nova fase. A religião acabou. Agora é o reino. E a gente precisa entender muito bem o que é esse reino. E a religião não tem nenhum interesse que a gente descubra o caminho da liberdade, da prosperidade. Nem só da prosperidade espiritual, nem da prosperidade financeira. Porque a religião vive de escravizar pessoas. A religião judaica naquele tempo era para escravos. Tanto que o povo de Israel estavam sendo dominados, escravizados pelo Império Romano na época. E a religião até hoje não tem interesse nenhum na nossa liberdade. Nenhum. Muito pelo contrário. Eles têm um compromisso com a escravidão e nos tornar cada vez mais escravos. E o reino é o contrário. O único foco do reino é a nossa liberdade. Total. Começando pela espiritual e vindo para a prosperidade aqui nessa terra. Está dando para entender? Como é importante esse aprendizado? Tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Seria no caso com relação à Bíblia é que até a parte que eu conheço ele dá ênfase bastante da ressurreição. Depois disso o que Jesus fez o trajeto os acontecimentos eu fico perdido já. O que ele fez depois até quanto que prestou serviço às pessoas assim porque teve casos que ele falou que as curas eram pela fé da pessoa se ela acreditava que ia ser curada ela conseguia a cura mas depois da ressurreição eu desconheço essas passagens conto. A gente pode fazer também fazer esse acompanhamento depois que Jesus ressuscitou porque ele foi crucificado na sexta-feira santa aproximadamente três horas da tarde ele expirou de tanto sofrimento ele expirou e no domingo ele foi sepultado na noite de sexta-feira e no domingo ele ressuscitou seria o terceiro dia depois que ele ressuscitou ele apareceu para algumas pessoas e ele deixou também uma mensagem de esperança para a gente que ele estaria com a gente todos os dias até a consumação dos séculos ele foi ele foi mas deixou para a gente a palavra de Deus e o Espírito Santo para a gente fazer essa churrascada todo dia na verdade a Páscoa tem que ser comemorada todo dia essa churrascada tem que ser feita todo dia porque é aí que a gente vai ficar forte e a gente vai poder sair dessa escravidão uma das coisas mais complicadas que tem para o ser humano é sair da escravidão porque a gente nasceu escravo a gente já nasceu com o peso da escravidão na vida da gente os nossos pais já são escravos ensinaram para a gente como viver na escravidão com a melhor das intenções e aí a gente tem o desafio de sair desse sistema escravicionista da religião que escraviza do sistema que escraviza a Bíblia diz que Satanás ele reina nesse mundo ele domina esse mundo para escravizar a gente para cegar escravizar e a gente precisa sair disso não é muito fácil não para isso a gente precisa fazer participar dessas churrascadas pegar a palavra de Deus extrair dela tudo que a gente puder através do Espírito Santo a gente precisa de um espírito em nós para fazer a gente entender a palavra de Deus porque senão a gente vai ler e não vai entender nada e a gente vai precisar de ajuda porque sabe às vezes a gente sabe comer o churrasco mas a gente não sabe fazer o churrasco fazer o churrasco tem uma técnica e tem pessoas que aprenderam de tanto comer churrasco que se interessaram e acabaram virando churrasqueiro e às vezes a gente precisa de ajuda dessas pessoas para a gente aprender a fazer um bom churrasco para a gente poder mostrar na palavra de Deus como que a gente pode receber a libertação da escravidão é lógico a principal libertação é da escravidão espiritual a escravidão que a gente já nasceu dentro dela a escravidão do pecado e por isso é por isso que o ser humano ele caminha naturalmente para o inferno nós caminhamos naturalmente para o lago de fogo para mudar essa trajetória que Jesus Cristo veio aqui nesse mundo para que a gente não precisasse passar por esse que a gente pudesse sair desse caminho esse caminho natural é só não fazer nada que a gente vai para o inferno você pode ter certeza é só deixar a vida levar que a gente já está lá e a gente começa a viver esse inferno aqui na terra então a gente precisa fazer uma mudança de mentalidade uma mudança de trajetória para entender a situação que a gente está e a gente então aí sim a gente poder entender o que que é a salvação do que que a gente precisa ser salvo a gente precisa ser salvo desse caminho de morte esse caminho que é a escravidão que nos escraviza e é o caminho onde a gente sem perceber a gente está recebendo a ira a ira de Deus a ira de Deus porque que a gente às vezes sente tão tão pesado assim não sente não acha sentido na vida é porque a gente não entende mas a ira de Deus está em cima da vida da gente e a gente precisa ser salvo dessa ira desse ódio que Deus tem pelo pecado aí a necessidade do sacrifício de Jesus da gente crer no sacrifício e na ressurreição dele que ele veio para que a gente pudesse ser salvo e assim como ele morreu e ressuscitou a gente também pode ressuscitar para uma nova vida a gente precisa morrer uma vez para essa vida que a gente tem e receber uma nova vida que só ele pode dar uma vida abundante uma vida de liberdade uma vida que ninguém mais pode dar mas é uma vida tão boa mas é tão boa é tão diferente de tudo aquilo que tem nesse mundo que quem vê de fora toma um susto toma um susto assim esse cara está diferente não essa aí mudou essa aí tem alguma coisa que aconteceu e aí a gente pode compartilhar a gente pode contar assim do jeito bem natural o que que é e e aí Deus começa a usar a gente para atrair mais pessoas para o reino e é o que a Bíblia chama de frutos são os frutos esses frutos os religiosos não têm não podem dar frutos porque eles estão fora desse caminho eles são do caminho da escravidão e é tão difícil é tão difícil distinguir a diferença entre o caminho de quem está no reino e o caminho de quem está na religião que tem que ter muito cuidado muito cuidado mesmo porque religião e religioso é o que mais tem aqui nesse mundo dentro e fora das igrejas inclusive essa essa definição de igreja também tem que tomar muito cuidado igreja não é um prédio igreja somos nós nós somos igreja aqui é uma igreja onde tiver dois ou três reunidos ali a gente é igreja e a igreja é verdadeira porque Deus não habita em prédio feito por mãos humanas mas ele habita no coração no coração que se humilha no coração contrito arrependido ali é a igreja que Deus busca tá bom falando pra entender hoje é o sexta-feira santa a gente vai pegar leve e ao mesmo tempo pegando pesado tá dando pra entender a gente vai ficando por aqui e a gente eu vou ver com o Marcelo ver se a gente combina um horário pra esse fim de semana pra marcar com ele a gente vai começar a fazer a parte do aprendizado de DeFi né muito acelerado ele tá preocupado com alinhamento né qual o nível de conhecimento de cada um mas o que eu tenho falado pra ele é o seguinte não é uma questão de nível de alinhamento nosso nível é negativo é o pior possível então tem que começar bem do Biabá mesmo bem devagarinho tá bom pessoal a gente vai ficando por aqui hoje é um dia especial né lembrando né a escravidão uma das causas da escravidão foi o afastamento do povo que o povo de Israel se afastou do seu Deus eles se afastaram de Deus e consequentemente deixaram até de adorar a Deus a falta de adoração é um sinal claro de escravidão claro mesmo de escravidão quem não adora ao nosso pai tem uma grande chance de ser um escravo quem se rejeita a adorar é porque realmente tá na escravidão então se você tem oportunidade aí sim eu digo busca um lugar pra adorar a Deus aqui é um lugar pra gente adorar nesse domingo a gente vai ter aqui na nossa igreja que a gente frequenta a igreja japonesa né é o culto de louvor muito bacana é um dos melhores cultos que tem no ano e vai ser muito louvor o louvor dessa igreja que é muito bacana é todo em japonês e eu recomendo olha vamos buscar um lugar onde a gente possa adorar a Deus adorar de verdade porque isso é um sinal de libertação é um sinal que a gente saiu da escravidão tá bom se você puder aí Luiz faz isso procura algum lugar onde você possa adorar a Deus e deixar bem claro pro rei pra quem pra aquele que domina esse mundo que nós somos livres que você é livre que ele te perdeu a adoração ela é importantíssima no processo de liberdade de libertação não só libertação espiritual libertação até financeira parece que não mas tem tudo a ver a libertação financeira ela tá diretamente ligada a verdadeira libertação porque tem a libertação aquela ilusória e a libertação verdadeira qual que é a ilusória aquela do ioiô onde você vai e volta vai e volta você fica livre um tempo depois volta ficar preso de novo vai ficar livre um tempo e volta é o ioiô ou na mesma medida que você fica livre você ao mesmo tempo arruma outra prisão é uma prisão de tipo assim de ter que ficar o tempo todo com a mente travada numa coisa que consome estresse consome tempo isso não é libertação por exemplo mercado financeiro mercado financeiro é muito bom pra prender a gente isso é uma prisão o mais dinheiro que dê é uma prisão o estresse que dá e se for uma coisa de Deus uma coisa do reino não vai dar essa prisão não vai muito pelo contrário vai deixar a gente cada vez mais livre mais próspero e isso é um compromisso de Deus com a gente porque não é uma coisa que a gente conquista é uma coisa que ele dá pra gente essa habilidade presente tá aqui porque eu cuido dos meus ele cuida dos seus filhos e filhas então a gente precisa deixar Deus cuidar da gente Deus cuidar da nossa vida financeira da nossa liberdade financeira da nossa liberdade de tempo ele tem mais interesse em fazer a gente ser livre do que nós mesmos tanto que tá aí a gente tem cinquenta e poucos anos aqui nessa terra sessenta e estamos presos não conseguimos liberdade porque a gente tá tentando do nosso jeito não tá dando certo então tá mais do que na hora da gente abrir o olho entender aquilo que realmente traz a liberdade que é a gente simplesmente dizer eu desisto Deus eu sou teu cuida de mim tem misericórdia de mim cuida da minha vida e me ensina a viver o teu reino e a cuidar das coisas do teu reino aí a gente vai tomar um susto porque eu tô tomando esse susto e é impressionante impressionante como ele cuida bem da gente e ele dá uma liberdade que vou falar não tem como a gente conseguir por conta própria não tem se eu fosse atrás não iria conseguir eu fui atrás a vida inteira eu consegui alguma coisa inclusive você testemunha tem os vídeos aí que eu mostro dos investimentos consegui alguma coisa acima da média mas mesmo assim eu hoje eu sinto vergonha de ter feito isso porque pelo menos desde 2009 já tinha uma coisa muito melhor pra fazer pra não digo investir mas pra entender pra aprender e eu não fiz e hoje eu estaria muito melhor aquela história lá que eu mandei no grupo que é a melhor coisa a fazer é não fazer nada e teve um lucro de 40 milhões por cento e do cara não fez nada mas ainda dá pra pra fazer isso aí não nessa proporção talvez mas dá pra resolver a vida com certeza dá muitas vezes a melhor coisa que a gente precisa fazer é não fazer nada vou colocar aqui vou colocar aqui porque aí sobra tempo acho que prioridade essa mensagem aqui coloquei minerador dar essa tocha maior de 700 milhões em bitcoins parado desde 2010 aí tá escrito assim tendo ganho de 40 milhões não é é pior é 40 milhões mesmo é 40 milhões 882 mil por cento por apenas deixar suas moedas paradas é a maior prova eu escrevi isso aqui é a maior prova de que o melhor a fazer é não fazer nada aí eu escrevi aqui só comprar e acumular e é verdade mesmo a gente não precisa ficar inventando moda ficar inventando sarna pra se coçar porque foi o que eu fiz a vida inteira e eu achei muita coceira teve algumas coisas que funcionou não foi de tudo não deu de tudo errado assim em vista de muitas coisas que muita gente faz por aí mas mesmo assim eu me sinto envergonhado porque hoje o que eu tô fazendo é o inverso eu tô vendendo tudo abrindo mão de tudo me endividando tudo que eu posso pra parar de fazer as coisas eu quero simplesmente parar de fazer deixar lá o patrimônio lá no bitcoin e parar de me sabe de me ficar preso nessas coisas porque isso é um sinal da benção de Deus a benção do Senhor é o que enriquece e não traz consigo dores não acrescenta dores então tudo aquilo que consome o nosso tempo o nosso estresse por mais dinheiro que dê não é de Deus é armadilha é aí que eu digo é aquilo que aparenta demora não se aprender isso aí é aquilo que aparenta ser liberdade mas não é é o ioiô que vai e volta quando a gente tem o foco no dinheiro em nós mesmos porque não deixa de ser uma atitude egoísta eu quero eu 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 resolvi o meu problema eu vou ficar no meu problema é uma atitude muito egoísta e que acaba não funcionando nem pra mim nem pra ninguém agora quando a gente entrega essa parte desiste Deus eu desisto de resolver o meu problema cuida de mim só ler aqui um trecho de Ruth livro de Ruth tá no Velho Testamento também é um livro muito bacana tremendo é Ruth 2.12 2.12 a história de uma mulher que também fugindo de crise né saiu da sua terra e acabou ficando riúva e depois ela 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 decidiu ir pra terra da sogra dela e a sogra dela era judia né e ela não era judia essa mulher se chamava Ruth e lá ela encontrou um homem chamado Boash com quem ela veio casar lá em 2.12 esse Boash falando pra ela o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel sobre cujas asas viesse buscar refúgio eu choro quando eu vejo isso aqui porque é uma pessoa estrangeira que veio buscar refúgio embaixo das asas do Deus de Israel eu não tinha esse direito de receber essa benção de me buscar o abrigo embaixo das asas do Deus que escolheu um povo que até hoje existe que um povo que rejeitou ele mas que ele escolheu o povo de Israel e esse Deus ele abriu as asas dele pra receber todos nós todos nós que o buscamos que cremos que o Salvador é Jesus Cristo e ele recebe a gente recebe a gente e ele dá a gente um lugar dentro desse reino então a gente precisa entender o que que significa essa Páscoa ela é uma oportunidade uma oportunidade de fazer uma grande esvorrascada o sacrifício de Jesus ele significa uma festa pra gente não é pra gente ficar triste mas é pra gente comemorar porque ele levou ali todo toda a punição que estava destinada pra nós naquela carne naquele corpo e ele sofreu sofreu muita dor uma dor indescritível porque estava lá os meus pecados o teu pecado o pecado de toda a humanidade o maior sacrifício que alguém pode ter sofrido só pra encerrar a gente está no Japão e aqui a gente volta e meia a gente está se deparando com o kanji quer ver eu vou colocar um kanji aqui você sabe o que é kurushimi? kurushimo? kurushimi sabe o que é né? você sabe o que é kurushi? kurushimi? kurushimo? kurushikara sofrimento e esse kanji de sofrimento eu tomei um susto quando eu vi ele quer ver? vamos ver aqui eu vou colocar aqui na na tela é eu faço aqui pra ver é a oito bodo eu achei o oito bodo tá abrindo uma tela aí pra vocês ou não? uma tela em branco? tá eu vou colocar aqui o kanji de kurushimi 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 que quer dizer sofrimento né? é o sofrimento que Jesus sofreu sofreu na cruz é isso aqui deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui eu vou colocar aqui oito aqui não sei se aumenta mais que isso acho que não aumenta mas tá dando pra ver aí né? esse kanji aqui kurushimi né? isso aqui lê kurushimi né? que quer dizer sofrimento tá dando pra vocês verem aí? dá pra ler aqui ó dá pra ver dá pra ver aí Luiz? o Luiz tá saindo microfone não tá saindo muito dá pra ver sim não é então isso aí é o kanji de velho isso tem vários kanji aqui agora o que que eu vejo aqui? é é um quadrado né? deixa eu colocar aqui ó um lápis aqui um isso aqui pode ser um um quadrado é um quadrado né? pode ser boca cuti ou pode ser uma pedra uma rocha né? e você sabe que um quadrado com uma cruz em cima significa furui em japonês na verdade é da China né? isso aqui isso aqui é furui né? ele é ko ko que nem tem koga né? o sobrenome da casa é koga né? se eu ver um solteiro é koga ele tem esse furui aqui né? e quer dizer é uma coisa antiga velha né? é uma é uma história antiga é houve uma cruz em cima de uma rocha uma vez num passado distante e dessa desse kanji aqui veio o kanji de kurushimi sofrimento porque aqui em cima a gente coloca o que a gente chama o que chama né? kusakamuri é uma coroa de mato coloca uma que chama de coroa né? isso aqui o que vem a ser aí o uma coroa de mato uma coroa de espinhos que foi colocada na cabeça da única pessoa que recebeu uma coroa de espinhos na cruz e esse e essa letra virou isso aqui kurushimi a representação máxima de sofrimento e veio por Nihongoku veio por Nihongoku e é histórico esse kanji provavelmente na China é a mesma coisa né? esse kanji a maioria é na China e ele sofreu ele recebeu essa punição por amor de nós recebeu a punição da cruz recebeu uma coroa de espinhos na cabeça e ele recebeu um sofrimento terrível e é muito ruim de escrever aqui com esse troço minha letra já é ruim com isso aqui é pior ainda e aqui ele se sacrificou entregou sua vida por nós a gente entendeu o que foi a Páscoa foi o que foi esse sofrimento de Jesus essa entrega dele por nós é fundamental para a gente entender o caminho da liberdade sem isso aqui toda a prosperidade é ilusória é falsa porque aqui a gente entende o caminho da liberdade o caminho da prosperidade espiritual e consequentemente da prosperidade material da riqueza e de todas as promessas que Deus tem para a vida da gente tá bom vamos ficar por aqui tem alguma pergunta alguma dúvida e a gente vai encerrando por aqui então uma hora já e vamos ver eu vou comunicar pelo grupo assim que tiver já o horário para a gente o fim de semana para falar com o Marcelo tá bom tá certo vamos orar ô Luiz sim você é convidado hoje para orar encerrar pode ser simples não tem problema pode ser tá certo então vamos lá você ora e aí encerra obrigado meu Deus por este encontro e que abençoe a vida de todas as pessoas que verão esse vídeo também depois e que guarde a a vida a os acontecimentos tudo que aconteça de bom para todas as pessoas que estiverem vendo é para que todos entendam a sua palavra e vivifiquem e tomem conta protejam e vivam esse reino que é do Senhor amém muito obrigado amém 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 obrigado obrigado tá bom você vai voltar para Saitama ou não esse fim de semana vou você vai voltar no sábado ou no domingo não sabe ainda eu acho que no domingo não eu vou colocar no grupo o link do do culto ao vivo né que a gente vai participa aqui na igreja japonesa né muito bom se puder assistir começa 10 e mais ou menos 10 e 20 da manhã acho que começa 10 e 20 é ao vivo no youtube só clicar e acompanhar a gente vai estar lá tá bom ah não tá sendo mais no face não essa igreja que a gente frequenta eles tem um canal no youtube que coloca ao vivo e as vezes eu vou no meu face e coloco ao vivo também mas tem um canal no youtube da igreja onde eles colocam ao vivo é transmitido ao vivo a partir das 10 e 20 se é convidado se um dia se estiver por aqui é convidado também a participar com a gente do culto tá bom tá certo boa noite grande abraço bom dia e bom trabalho até mais tchau